Pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a sua vida, meu filho? Pelo amor de Deus, se você continuar seguindo e acreditando nisso que você está ouvindo aí, você vai para o buraco, para o buraco mesmo. Se você não for de Covid, você vai infartar. Pelo amor de Deus, gente, até eu vou infartar desse jeito. Não dá, não dá, pelo amor de Deus. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o Giovanni Santos, advogado há mais de 15 anos e estou aqui para te dar informações qualificadas. E eu quero conversar contigo hoje sobre 10, 10 orientações, 10 dicas, que se você seguir sobre a revisão do FGTS, você vai para o buraco. É isso mesmo. Olha só, até meu filho de 10 anos, 11 anos, 12 anos, minha filha, que gosta de BTS, assiste e joga Minecraft e Fortnite o dia inteiro, saberia que se você seguir orientações sobre o seu dinheiro e seus direitos de uma pessoa que simplesmente vem para cá ler notícia de jornal, isso vai dar ruim. Não tem jeito. Isso é básico, gente. Pelo amor de Deus, preste atenção como eu digo aqui, onde você está bebendo a sua água. A cambuca que você está bebendo água, depois vai te dar caganeira, depois vai te infartar e você vai ficar vindo para cá para espernear. Não tem jeito. Acabou. Perdeu, perdeu. Não vai ter jeito. E não vem para cá achando que eu vou fazer mágica porque eu não vou. A verdade é essa. Olha só, gente. Quero conversar com vocês sobre uma situação muito séria. Arrepiou meus últimos cabelos aqui. E a gente vai conversar sobre essas 10 dicas de como se dá mal agora. Vamos lá, gente. Vamos lá. O negócio é sério. O negócio é muito sério. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Está aqui, olha. Está aí. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que você puder. Está legal? Vamos lá, então, para o que te interessa, não é verdade? É isso que você veio ver aqui. E olha aí, 10 dicas de como se dar mal. Mas muito mal mesmo. Você vai se dar muito mal. E é isso que a gente vai conversar. Olha, muitas informações aí. Pseudo pessoas que entendem sobre isso, simplesmente lendo notícias de jornais e te informando de forma absurdamente errada. O que a gente tem percebido aqui é que muitas pessoas que conhecem um pouco da matéria estão se equivocando e estão vomitando informações erradas para vocês, levando muita gente para o buraco. E aí, o conselho, eu já vou para o meu conselho. Eles podem dar conselho, ué. Não são advogados, não são contadores, não tem formação técnica ou médio, tecnólogo, o que for e fica te dando pitaco. Por que eu não posso te dar um conselho? Claro que eu posso. Eu acho que eu posso também te dar um conselho. Depois de mais de 15 anos de advocacia, mais de 20 anos nesse mundo aí, entrei nesse mundo do direito com 17 anos. Já vou para 40, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho um pouquinho para te informar aí também. Então, o meu conselho eu já vou dar, que é o último aí, ó. Espera. Espera o julgamento da revisão da FGTS e depois infarta, meu filho. É isso que vai acontecer contigo. Tá? Esse é o meu conselho. Todo mundo está te dando conselho aqui, ué. Está lendo notícia de jornal e está te dando conselho. E você aceita? Por que eu não posso te dar um conselho? Depois de quase 20 anos no mundo do direito. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha. Isso aqui, gente, são informações que a gente tem dado demais aqui no canal. A gente tem enfrentado todas as objeções e respondido todas elas. E temos gerado resultado na vida de muitas pessoas aqui. Se você olhar aí os comentários do canal, lá no nosso grupo do Telegram, vai estar aqui também na descrição do vídeo. Você vai ver. E temos gerado resultados. Tá legal? Então, vamos lá, gente. Revisão da FGTS. Um monte de besteira sendo dita aí. Mas vamos lá. Olha, é a bolada do século? Não. Não é a bolada do século, não, meu filho. Isso daí vai depender de quanto você ganha. E olha, na maioria das vezes, é o seguinte. Olha do jeito que eles fazem. Seu FGTS está lá. Já tem 50 mil reais lá. Está no seu FGTS. A taxa... Você pega a correção, a planilha, para fazer a correção do FGTS. E seu FGTS corrigido pelo INPC, se fosse corrigido pelo INPC, daria 75 mil reais. Aí a pessoa fala, não, olha, você tem 50 mil reais já no seu FGTS e mais 75 mil lá. Pelo amor de Deus, gente. Não é isso. Os 50 mil já não estão lá? Então, você vai pegar a diferença que você tem aí. É aproximadamente quanto, gente? Quanto você tem para receber? 25, 20 mil, 25, né? Que eu falei 75. Então, é esse valor, gente. É a diferença. Porque um valor já está lá na sua conta. Então, 99,9% das ações dão menos que 60 salários mínimos. Guarde isso daí. Isso daí é fundamental. Então, não é bolada do século, não. É um dinheirinho razoável, mas não é essa bolada e nem você vai ficar milionário, como estão te dizendo. Número 2. É só até 99 a 2013? Não. Por quê? Porque o parâmetro dessa revisão mudou. Hoje, o parâmetro da revisão é a DI 5090. Então, você pode, o parâmetro hoje, o período que você pode entrar, quem trabalhou de 99 até hoje, pode entrar sim com a revisão da FGTS. Vamos lá. O que está sendo pedido na DI 5090? Na DI 5090, ação direta de inconstitucionalidade, uma ação constitucional, busca declarar, que seja declarado inconstitucional, a taxa TR como índice de correção do seu fundo de garantia. Como foi feito, por exemplo, o que aconteceu quando o STF declarou inconstitucional a taxa TR como índice de correção da caderneta de poupança. Ok? Ele não está pedindo para alterar, para tirar, nada disso. Isso é para que seja declarado inconstitucional. É isso. E quem está pedindo isso não é a DPU. Não é. Foi um partido político que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Tá bom. Rombo nos cofres públicos. Pelo amor de Deus. A gente está falando do quê? Aqui, de NSS? Caixa Econômica Federal, meu filho. Você não vai dar rombo, não vai arrombar os cofres públicos, não. Porque esse rendimento nada mais é do que a remuneração justa. Até porque a Caixa Econômica está remunerando muito bem o FGTS que está depositado lá. Ok? Vamos lá. Quanto está a taxa TR hoje? Olha, a taxa TR hoje, desde setembro de 2017, está zero. É isso mesmo. Zerado. Zerado. É zero. Tá? Quatro anos já quase aí. Zerada. Zero. Onde isso é decente? Onde isso é índice de correção? Me responda aí. Me responda aí. Taxa TR, zero. Índice de correção. Existe índice de correção zero por cento ao mês? Coloca aí. Ó, Jovem, não existe. Não existe TR. Não existe índice de correção zero. Coloca aí. Vamos lá. Todos vão receber. Porque a DPU, ela pediu para todos. E aí, vamos lá. Primeiro, não foi a DPU que pediu. Foi um partido político. Segundo, que realmente todos vão receber. Mas vão receber de acordo com a modulação dos efeitos da decisão. Se você não sabe o que é modulação dos efeitos da decisão, é porque você chegou aqui agora. Então, onde você estava bebendo água, a Cambuca que você estava bebendo água, não te ensinou nada. Só leu notícia de jornal para você. Então, tem nossa playlist de vídeos aqui. Eu vou deixar no final desse vídeo para você assistir e aprender o que são esses efeitos erga homens. Ok? Beleza? Se entrar com a DPU, eu consigo gratuidade sem pagar nada. Ou seja, entra com a DPU e aí vou juntar as duas aqui, a 7 a 8. Olha, ação coletiva e juizado especial federal. E aí eu falo, é um jeito de driblar, de driblar e não pagar as despesas. Vamos lá, olha só. Se entrar com a DPU número 1. A DPU já lançou uma nota e eu já coloquei aqui, dizendo que não é para ninguém entrar. Foi uma nota de imprensa, não foi nota técnica, coisa nenhuma. E eu enfrentei essa questão porque a DPU, ela não pode fazer o que ela fez. Não com aquela nota imprensa. Aquilo ali deu uma de João Sem Braço. E ela não se compromete caso o STF venha modular os efeitos da decisão, principalmente no que diz respeito à prescrição quinquenal. E aí você está ferrado. Ok? Vamos lá. Ação coletiva e jefe. É um jeito de driblar as despesas. Eu vou já explicar isso. Primeiro, gente, olha só. O fato de você entrar pela DPU não lhe dá gratuidade. Você não deixa de pagar nada. Porque existe uma coisa chamada honorários sucumbenciais. E se você está entrando na justiça com um valor acima de 60 salários, você vai ter problema de sucumbência. Eu já vou te falar isso daí. Vamos lá. Ação coletiva. Eu enfrentei isso daqui. Tem um monte de gente, instituição sendo criada, para enfiar gente para fazer ação coletiva. Agora me fala, em plena pandemia, coloca aí mil pessoas numa ação coletiva. 500 morrem. Não. 20 morrem. Imagina um problema para você receber isso daí. O direito, ele é coletivo. A ação coletiva, ela tem direito difuso. Mas é o quê? Individual. Então, você tem aí uma questão de direitos coletivos e difuso. Direito é coletivo. Perdão. Que é direito do consumidor. Tá? Mas, o direito também é individual. Por quê? Porque você consegue individualizar cada um. Então, é muito melhor você entrar sozinho. Por quê? Porque o STF declarando inconstitucional, você ganha a tua ação, liquida o teu valor e recebe teu cheque. Rápido. Agora, entra numa ação coletiva. Vai? Vai lá. Siga. É contigo mesmo. Vamos lá. Juizado Especial Federal. Não tem nada a ver. Você não pode escolher assim. Juizado Especial Federal tem uma natureza ali de admissibilidade ou de procedibilidade ou de ser admitido o seu processo. É um critério absoluto. Que é o valor da causa. Juizado Especial Federal é o valor da causa. Lei 10.259. Então, se o seu valor der até 60 salários mínimos, você, querendo ou não, seu processo vai correr no Juizado Especial Federal. Já dissemos aqui que 99% são Juizado Especial Federal, sim. E aí, é um jeito de driblar as despesas? Não. Ação coletiva, tu vai pagar. Tu vai pagar que seja pelo menos os honorários sucumbenciais que eu vou te falar agora. Agora, no Juizado Especial, onde você exercita o juiz postulante, ninguém fala, né? Nenhum canal aqui, a não ser o Charlson, o Dr. Equilíbrio, tem colocado isso de forma muito clara. Beijo grande, meu irmão. O resto é contador, hein? E é contador, né? Nem advogado. Tem um monte aqui dizendo que é advogado, que é formado em direito e não te dá as suas informações. E quem não é também fica lendo reportagem de jornal te prejudicando. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. No Juizado Especial, artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099, em causas, e até você tramitando ali no Juizado Especial Federal, em sentença de primeiro grau, você não paga as custas processuais e nem honorários sucumbenciais. Artigo 55 da Lei nº 9.099. Essa é a grande questão. E aí entra essa questão. Pelo fato de 99% das ações serem de Juizado Especial Federal... E também você pode entrar na Justiça sem advogado. Ok? Te damos todas as ferramentas aqui. Vamos lá. Olha, mas tem advogados aí que estão dizendo que você vai perder dinheiro. E alertam com risco, inclusive, de você pagar. Sabe por quê? Porque tem custos do processo e honorários sucumbenciais. Mas, se você entrar pela Justiça Gratuita, confunde Justiça Gratuita com Defensoria Pública. Não tem nada a ver. O benefício da gratuidade de Justiça é para você não pagar as custas processuais. Citação, intimação, perícia. O que acontecer ali dentro do processo. Agora, honorários sucumbenciais, com relação a isso que ocorre dentro do processo, aos custos processuais, realmente o juiz tem poder para, se você atender os requisitos do artigo 98 do CPC, você não pagará as custas. Ok. Mas os honorários sucumbenciais, ele não tem poder. E aí você vai pagar, sim. Os honorários sucumbenciais são dos advogados da Caixa Econômica. E isso ocorrerá se o processo andar ali na vara federal, ou seja, valores, processos em ações de valores acima de 60 salários mínimos. E aí, por fim, eu quero colocar aqui para vocês isso. Prescrição e como saber que tem direito. Já falei para vocês, modulação dos efeitos da decisão. O STF tem precedente da prescrição de pagar apenas os últimos 5 anos. Foi isso que eles fizeram em 13 de novembro de 2019, quando julgaram a questão da reclamação trabalhista cobrando os depósitos de FGTS que a empresa não fez. Falei, olha, quem entrou com a ação até 13 de novembro de 2019, recebe os últimos 30 anos. Agora, quem entrou daqui para frente, só recebe os últimos 5. E é isso que vai acontecer contigo. Se você não tomar vergonha e começar a ter um filtro para qualificar a informação que você ouve, para qualificar a informação que você assiste. E aí, volto para o meu conselho. Se você, olha, está aqui o meu conselho. Quer um conselho? Já falei. Todo mundo dá conselho, eu também vou dar. Não é verdade? Então, se você quer um conselho, faça isso. Deixa tudo jogado. Não atenda, não. Deixa para lá. Deixa para lá. Não, olha, inclusive, não entre com a sua ação, porque eu acho que você não tem que entrar. Eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu não sou professor da área, eu não sou contador, nem analiso essas questões. Mas, leio muita notícia aqui para vocês. Então, já que eu li, inclusive li isso daqui para vocês, não entra não. Deixa para lá. Porque se você entrar, você vai ter que qualificar a sua informação, vai ter que parar de ler notícia, vai ter que parar de assistir quem fica lendo notícia para você, vai ter que procurar algo um pouco mais, mais sustância, né? Como a mamãe dizia, então, continua, continua comendo papinha, continua aí infantilizada a sua informação, porque aí você continua aqui comigo, nesse mundo da lua, e não se torna um cidadão de verdade. Então, preste atenção, por favor. Espero ter conseguido te trazer informação qualificada. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.